Bom dia! Nossa aula de matemática de hoje, iniciaremos um conteúdo novo, tá? Capítulo 5 do nosso módulo 2, nós vamos falar sobre possibilidades, ok? Na semana que vem, nós iniciamos o nosso terceiro bimestre com os conteúdos do capítulo 5 e 6 do módulo 2, em matemática, no mês de agosto e provavelmente no mês de setembro, nós vamos continuar utilizando o módulo 2, pois o módulo 3 tem apenas conteúdos de geometria. Então, todas as aulas de matemática, ainda vamos continuar com o módulo 2. Esse conteúdo de hoje, de hoje em diante, são conteúdos do nosso terceiro bimestre, tá? Vamos falar sobre possibilidades, estatísticas, médias, matemática financeira, tudo nesse terceiro bimestre que está iniciando, ok? Vou compartilhar a tela para vocês, módulo 2, páginas 140. Só um minutinho. Então, nós temos aqui possibilidades. Mais uma vez, bom dia para quem chegou agora. Nós estamos iniciando um capítulo novo, né? Um conteúdo novo, na página 140, possibilidades. Para ir ao cinema, Maurício deve escolher uma bermuda e uma camiseta. Veja as opções que ele tem para compor o conjunto. Nós estamos vendo na imagem que eu tenho duas opções de bermuda e três opções de camisetas. De quantas maneiras diferentes, Maurício pode compor um conjunto com camiseta e bermuda? Podemos construir um diagrama de possibilidades para responder a pergunta. Então, nesse diagrama, ele coloca as três camisetas com a bermuda verde e depois as três camisetas com a bermuda preta, ok? Ok? Vimos aí que ele tem seis possibilidades. Na página 141, vimos outra maneira de representar as possibilidades, que é por meio de um quadro, onde na vertical ele colocou as bermudas e na horizontal ele colocou as camisetas. Ambos encontramos seis possibilidades de vestimenta. Observando o diagrama e o quadro, podemos perceber que Maurício tem três possibilidades de camiseta para cada bermuda. Como ele tem duas bermudas, o total de possibilidades é igual a seis. Toda vez que a gente quiser saber a possibilidade, nós vamos multiplicar as nossas opções. Então, duas vezes a quantidade de bermudas, vezes três vezes que a quantidade de camisetas. Dois vezes três, nós temos seis no total de possibilidades. Possibilidades são resultados possíveis de ocorrer em uma situação. Considerando a situação apresentada na página 140, se Maurício tivesse três opções de bermudas e quatro opções de camiseta, haveria quantas possibilidades de compor o conjunto? Bem, se ele tem três opções de bermuda, vezes quatro opções de camiseta, ele teria doze possibilidades de vestimenta. Ok? Coloca aí para mim, para a gente poder fazer o restante. Esse conteúdo, gente, é muito simples. É só a gente multiplicar a quantidade de opções que nós temos para determinar as possibilidades. Mais uma vez. Possibilidade é o resultado possível de ocorrer uma situação. Vamos lá para a 142. Vamos lá para a 142. A numeração das placas dos automóveis. Alguém pode ler essas informações, por favor? Ok? Alguém pode ler para mim? A partir de 1990. Vamos ler as observações? Para a gente poder fazer o probleminha? Algum voluntário para poder ler? Ninguém, gente? Vocês estão com vergonha? Vamos lá participar da aula. Só ler para a gente poder fazer as informações. Só esse textinho pequenininho. Bem, João Gabriel, que eu gosto de ler. Júlia. Amanda. Alguém sabe ler? Eu. Vai, pode começar, então. A partir de 1990, as placas de cor amarela de identificação de automóveis com duas letras e quatro agarismos foram substituídas pelas placas de cor simila, com três letras e quatro agarismos. Essa mudança foi necessária para aumentar a quantidade de possibilidade de placas diferentes, em razão do aumento de fronte nacional de automóveis. Aí, olha só. Aqui, as placas têm cores diferentes de acordo com o tipo de uso do veículo. Veja alguns exemplos. Mas, antes de falar sobre isso, antigamente eram duas letras para quatro números, se eu não me engano. Isso mesmo. Eram duas letras e quatro números. A partir de 1990, ficaram três letras e quatro números. Por que que a Lili colocou 26? Porque no nosso alfabeto tem 26 letras para compor a placa. E a numeração, nós temos algarismos de zero a nove. Então, nós temos dez algarismos para poder compor a parte numérica da placa. Pode continuar a leitura aí, da cinza, vermelha e preta, por favor. A mais usada, a mais usada, identifica os automóveis particulares. Vermelha, usada em veículos de aluguel, como táxis, ônibus e caminhões. E preta, usada em automóveis antigos, em geral, de colecionadores. Então, olha só. Com a mudança em 1990, houve um aumento de quantas possibilidades de compor placas diferentes. Bem, antes de 1990, como eu falei para vocês, eram duas letras e quatro números. Então, duas letras é 26 vezes 26. Porque a cada letra, eu tenho 26 letras no alfabeto para poder compor. Como são duas letras, 26 vezes 26. E eram quatro números. Então, dez vezes dez, vezes dez, vezes dez. Porque nós temos dez opções de algarismos. Então, antes de 1990, nós tínhamos apenas seis milhões, setecentos e sessenta mil possibilidades. Após 1990, nós pulamos aqui, ó, para cento e setenta e cinco milhões, setecentos e sessenta mil. Acrescentando mais uma letra na placa, nós, mais que dobramos, triplicamos as possibilidades. Para eu saber quanto que foi o aumento, eu pego o valor de agora, cento e setenta e cinco, setecentos e sessenta mil. Seis mil, cento e setenta e cinco milhões, setecentos e sessenta mil, menos a quantidade de possibilidades antes dos anos 90 que nós achamos. Seis milhões, setecentos e sessenta mil. Então, nós temos aí uma diferença, né, um aumento de cento e sessenta e nove milhões de possibilidades. Veja o que o Detran fez. Ele acrescentou apenas uma letra na placa e ele aumentou o número de possibilidades para cento e sessenta e nove milhões, ok? Então, nesse probleminha, o que é que eu fiz? Eu primeiro calculei as possibilidades antes dos anos 90, onde nós tínhamos duas letras e quatro números. Encontrei seis milhões, setecentos e sessenta mil. Aí eu fiz a diferença do que nós podemos agora, menos o que era antes dos anos 90. Então, acrescentando uma letra na placa, nós aumentamos cento e sessenta e nove milhões de possibilidades de placas novas. Igual antigamente, que nós não tínhamos o 9 na frente do número do celular, lembra? Há uns anos atrás, foi acrescentado o número 9 na frente de todos os celulares. Então, com isso, né, aumentou milhões de possibilidades de números novos. Então, na número 2 aqui, ó, construa um diagrama de possibilidades para determinar a quantidade de números de dois algarismos diferentes que podem ser formados com os algarismos 2, 3 e 5. Então, eu vou montar um diagrama aqui. Eu tenho o número 2, 3 e 5. Eu tenho que compor números de dois algarismos com esses três sem repetir. Então, utilizando o 2, eu posso criar o 23 e o 25. Porque eu só posso utilizar esses três, tá? Com o 3, eu posso escrever o 32 e o 35. Correto? Com o 5, eu posso escrever o 52 e o 53. Gente, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Nesse conteúdo de possibilidades, nós temos as opções e nós vamos multiplicar. No caso do número 2, ele pediu para a gente desenhar um diagrama. Então, eu peguei os três números que a questão determinou e estou montando números de dois algarismos com eles. Quantas possibilidades nós achamos aqui, gente? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis possibilidades de criar número de dois algarismos. Se não fosse preciso desenhar esse diagrama, como que a gente ia saber quantas possibilidades nós temos? Nós temos aqui três opções de números, né? Dois, três e cinco. Então, eu tenho três opções de números vezes dois, porque ele quer dois algarismos em cada número. Dois vezes três, seis. Repara que quando a gente faz a multiplicação ou a gente desenha o diagrama, nós vamos encontrar o mesmo resultado, ok? Eu multipliquei a quantidade de números que nós temos como opção, três tipos de números diferentes, vezes dois algarismos que a questão pediu. Copia para a gente poder fazer 143. e aí depois o 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 Obrigado. Podemos ir para a 143? Gente, alguma pergunta pode falar, tá? Alguma dúvida, se não estiver entendendo. Vamos lá, 143. Em uma sorveteria, o cliente pode escolher um entre os seis sabores de sorvete e uma entre as quatro coberturas. Túlio olha para o painel com os sabores e está indeciso em qual pedir. Túlio tem quantas possibilidades de escolha? Muito fácil, ele tem seis tipos de sorvete vezes quatro tipos de cobertura. Então, ele tem 24 possibilidades para poder formar aí o seu sorvete. Ok? É só multiplicar as opções. Nós temos seis opções de sorvete vezes quatro opções de cobertura. Professora? Oi? Não são cinco opções de cobertura, não? Não, ó, caramelo, chocolate, leite condensado é uma só. É porque não deu na mesma linha. Entendeu? Leite condensado a gente considera uma opção. E a outra é morango, então são quatro. Entendeu? Entendeu? Obrigado. Vamos lá? Quatro. Quantos números é possível formar usando todas as fichas ao lado, sem repetir em um mesmo número? Bem, nós temos que usar esses três números mais a vírgula, correto? Então, nós temos aí três opções de números. Vou botar aqui, ó. Três opções de números antes da vírgula, vezes duas opções de números após a vírgula. Por que duas opções após a vírgula? Porque eu não posso repetir. Então, para eu compor o meu primeiro número, eu tenho três opções. Para eu compor o meu segundo número após a vírgula, eu só vou ter duas opções, porque eu já usei um número na primeira opção. Então, nós temos seis possibilidades de composição dos números. Utilizando esses três mais a vírgula, qual é o maior número que nós podemos escrever? Fala aí para mim. Vou aguardar. Pensa aí. Vamos lá. Usando esses três, qual é o maior número que nós podemos formar? Fala aí para mim. 9,6? 9,63. É só a gente colocar em ordem decrescente. 9,63 é o maior número que nós podemos formar utilizando esses três. Vamos lá. Vamos lá. Número 5. De acordo com o DETRAN 2018, ainda estavam disponíveis prefixos de placas de automóvel com três letras, conforme indicado a seguir. A primeira letra seria o M, sendo disponíveis para o segundo espaço. A segunda letra, nós temos três opções. A, B, C, D, E, F, G e H. Determine a quantidade de prefixos disponíveis para o emplacamento. Então, como que a gente vai calcular isso? Para a primeira letra, nós fazemos 1, porque nós temos apenas uma opção. Na primeira letra, só pode ser o M. A segunda letra, nós temos três opções, que é X, Y e Z, vezes a terceira letra, nós temos oito opções, que vai de A até o H. Então, no total, para compor essa placa, nós temos 24 possibilidades. Ok? Copia para a gente passar para a próxima página. Mais uma vez na número 5. A primeira, na primeira letra, nós tínhamos apenas uma opção, que já estava aí o M. Para compor a segunda letra, três opções, X, Y e Z. E para compor a última letra, nós tínhamos oito opções, da letra A até a letra H. E para compor a última letra, nós tínhamos oito a segunda letra, e para aí, gê Vamos lá para a página 144. Todos já copiaram essa? Um segundinho que eu vou botar aqui o computador para carregar, que está acabando a bateria. Copiei o número 5 para a gente fazer a próxima. Obrigado. Vamos lá para 144. Para ter acesso a um site, Tiago cadastrou uma senha composta de três letras seguidas de quatro algarismos que podem se repetir. Sabendo que ele usou apenas as letras que compõem seu nome e os algarismos de 1 a 4 quantas são as possibilidades de senhas diferentes que Tiago pode ter cadastrado? Bem, ele usou vou grifar aqui para que vocês possam entender o que a gente vai multiplicar. Ele usou três letras e quatro números. Correto? Nas letras está escrito aqui que ele tem a opção do nome dele. O nome dele tem cinco letras. Correto? Então, se ele usou três letras cinco vezes cinco vezes cinco. E ele usou quatro algarismos. Os algarismos que ele usou é do número um ao número quatro. Então, nós temos aqui quatro opções de números. quatro vezes quatro vezes quatro vezes quatro de novo. Bem, vamos lá. Ele usou três letras. Nós tínhamos cinco opções de letras. E ele usou quatro números onde nós tínhamos quatro opções de números. A gente sempre multiplica as opções. Então, multiplicando isso tudo aí nós encontramos trinta e duas mil opções de senha. Ok? Na número seis, três letras. Você tem cinco opções para as letras. E quatro algarismos. Você tem quatro opções para os quatro algarismos. É só multiplicador. Trinta e duas mil possibilidades de senha cadastradas nesse site. Sete. A senha de acesso de um site é composta de duas vogais e dois algarismos. Vou botar aqui. São duas vogais. A senha. Duas vogais e dois algarismos. Vou botar aqui. Dois Ns. Quantos usuários com senhas diferentes podemos cadastrar? Bem, são quantas vogais? A, E, I, O, U. São cinco opções de vogais, correto? Então, cinco vezes cinco. E N são os algarismos. Nós temos dez opções de algarismos. De zero a nove. Então, vai ficar dez vezes dez. Aonde tinha um V de vogal, eu coloquei cinco, porque nós temos cinco opções para vogal. E aonde tinha um N de número, eu coloquei dez, porque nós temos dez algarismos para compor. Multiplicando tudo, são dois mil e quinhentas usuários. copia aí o número sete, letra A. e aonde tinha um N de número sete, aonde tinha um N de número sete, Vamos lá. B. Suponha que o usuário tenha esquecido o último algarismo de sua senha e que para testar cada senha ele demore 10 segundos. Quanto tempo, no máximo, ele vai levar para acertar a senha? Bem, nós temos 10 opções de algarismos vezes... Quanto tempo que ele demora? 10 segundos. Então, 100 segundos que ele vai perder aí tentando adivinhar o último número. Ou você coloca 100 segundos ou 1 minuto e 40 segundos. Por que que eu fiz 10 vezes 10? Porque eu tinha 10 opções de números vezes o tempo. A questão diz que ele demora 10 segundos. Por isso que ficou 10 vezes 10. Tá? Copiei aí o número 7 para a gente poder fazer o 8. A gente pode fazer o 8. E aí Número 8 De acordo com as informações do quadro a seguir, elabore um problema envolvendo possibilidades e peça a um colega que resolva. Em seguida, verifique se ele resolveu corretamente. Bem, eu vou criar o probleminha e vocês vão resolver, tá? De acordo com essa tabela de prato principal, salada, sobremesa, dá para verificar o quê? Que é um restaurante e a pessoa tem opções de se servir, ok? Então vamos escrever aqui um probleminha. A gente pode botar em um restaurante. Tem um restaurante. O cliente escolhe uma opção de prato principal, né? Nós temos aí uma opção de salada e uma opção de sobremesa. De acordo com o cardápio, né? De acordo com o que está escrito aí. Deixa eu botar aqui em cima, para que vocês possam copiar a pergunta para a gente resolver. Espera aí. Isso, de acordo com o cardápio. A gente pode perguntar quantos pratos diferentes ele pode formar. Ele pode formar, ou ele pode montar, ou ele pode escolher. Melhor montar, né? Tem que montar ali a sua refeição. Copia o enunciado e eu quero que vocês resolvam. Que vocês digam para mim quais são as possibilidades dele montar o prato. É só você multiplicar a quantidade do prato, vezes a da salada, vezes a da sobremesa. Então aí nós temos três minutinhos para poder copiar o enunciado e resolver. Qualquer dúvida pode perguntar. Qualquer dúvida pode perguntar. Qualquer dúvida pode perguntar. Vamos lá, copiando para poder colocar a resposta. Dois minutinhos aí para copiar e resolver. Vamos lá, copiando para poder colocar a resposta. 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 Alguém que já tenha feito, sabe a resposta? Quantos pratos diferentes ele pode montar? Alguém quer falar? Eu fiz. Pode falar. A minha deu 60. Muito bem. Nós temos três tipos de prato principal, vezes quatro tipos de salada, vezes cinco tipos de sobremesa. Multiplicando tudo, nós temos 60 possibilidades. Ok? Copia para a gente fazer 145. Então, eu vou te dar uma boa 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 Vamos lá para a 145. Tem alguém que estava copiando a 144 ainda? Qualquer coisa fala que eu volto, tá? 9. Uma empresa aplicou entre seus funcionários um questionário a respeito das condições de trabalho. O questionário continha 5 questões com 3 alternativas. Vou grifar aqui essa informação. 5 questões com 3 alternativas. De resposta. E cada uma e 4 questões com 4 alternativas. Sabendo que deveria ser assinalada apenas uma alternativa para cada questão, determine a quantidade de possibilidades diferentes de resposta a esse questionário. Sem deixar nenhuma questão em branco. Então, olha só. Foram 5 questões com 3 alternativas. Então, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Cada questão tinha 3 alternativas. Depois foram 4 questões com 4 alternativas. 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4. Ok? Aqui ó, 5 questões com 3 alternativas. Então, vou botar aqui ó. 5, desculpa tá? Vezes 5, vezes 5. E foram 5 questões. Com 3 alternativas cada uma. Depois 4 questões com 4 alternativas cada uma. Multiplicando, nós temos aí 32.000 possibilidades de respostas. Foram 5 questões com 3 alternativas. E 4 questões com 4 alternativas. 32.000 possibilidades. E 4 alternativas. E 4 alternativas. E 5 alternativas. I haven't conseguido nada. No mart Calif1. Voltamos todos os 2 alternativas. E 2 alternativas. Realização com 4 alternativas. Realizei 15 placedões com 4 alternativas de valores. E 4 alternativas. Vamos lá. Na número 10, eu quero que vocês passam sozinhos, tá? Eu vou explicar e vou dar um tempinho para fazer. Em uma lanchonete, o cliente escolhe uma opção de pão, uma opção de recheio e uma opção de bebida para compor o seu pedido. Observe as opções no cardápio. Letra A. Quantos pedidos diferentes podem ser formados nessa lanchonete? Então, você vai pensar e colocar a resposta. Deixa o cálculo aí, tá? Na letra B. Quantas dessas opções incluem o recheio vegetariano? Então, na letra A, gente, como ele não determinou qual recheio ele quer, qual bebida e qual tipo de pão, nós vamos multiplicar todas as opções. Na número 10, letra A, vamos multiplicar todas as opções. Na letra B, como ele já disse que o recheio é vegetariano, você vai multiplicar todas as opções de pão, todas as opções de bebidas, mas na opção do recheio, você vai multiplicar por um, porque ele quer apenas o vegetariano. Ok? Quatro minutinhos para poder fazer a número 10 A e B, que eu vou perguntar a resposta. Pensa aí direitinho o que você vai multiplicar de acordo com o cardápio. E aí E aí E aí E aí Vamos lá, fazendo aí a número 10 Na letra A você vai multiplicar todas as opções Na letra B também, porém na parte do recheio você multiplica por 1 Na letra B também, porém na parte do recheio você multiplica por 1 Vamos lá Dois minutinhos para terminar a número 10 Vamos lá Na número 10, letra A Bem, eu tenho 3 tipos de pão 4 tipos de recheio E 4 tipos de bebida Então nós temos quantas possibilidades aí na letra A? Quem fez pode falar a resposta 48 48, muito bem Na letra B, como eu falei com vocês, são 3 tipos de pães, 1 tipo de recheio com 4 tipos de bebida Dá quanto aí na letra B? Doze 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 Muito bem Vamos agora ao número 11 Bruno e um amigo estão brincando de compor números Para isso, eles escolhem 3 algarismos E cada um deve escrever todos os números naturais de 3 algarismos possíveis De serem formados, podendo repeti-lo Observe os números escritos por Bruno Quais foram os algarismos escolhidos por Bruno e seu amigo? Para compor esses números da ficha aqui, eles utilizaram os números 2, 5 e 7 Entre as possibilidades apresentadas, Bruno deixou de escrever algum número, sim Quais são eles? Procura e analisa A ficha E verifica quais números ele deixou de escrever com esses 3 aqui Uma dica, ele deixou de escrever 3 números Dá uma olhadinha aí, pensa, 2 minutinhos Para pensar E responder Analisa a ficha E verifica quais 3 números que estão faltando E verifica quais 3 números que estão faltando Obrigado. Vamos lá, verifica aí quais são os três números que estão faltando. Obrigado. Obrigado. Alguém já achou e quer falar, gente? 777? Ó, ele deixou de escrever o 755, 575 e o 777. Muito bem. Foram três que ele deixou de escrever com esses algarismos. Na letra C, qual é o menor número que pode ser formado com esses algarismos e qual é o maior? 777? Pensa aí. 222, 222, 222, 777. Muito bem. O menor, 222, já que pode repetir. E o maior, 777. Foi? Dá um tempinho para poder copiar. Enquanto vocês copiam, eu vou fazer a chamada novamente para o pessoal que ainda não tinha respondido, tá? Só um minutinho. Andiara, tá aí? André? Eu vou chamar só quem não respondeu no início, tá? Beatriz? Presente. Caio? Camille? Davi? Davi? Iago? 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 Isabel Henriquez, João Vitor Coelho, João Vitor Vidipó, Maria Eduarda, Sara, e Igor. Bem, gente, espero que todos tenham copiado. A gente encerrou esse conteúdo de possibilidades. Na próxima aula, nós falaremos de probabilidade. Ok? Beijinhos. Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Oi. Pode falar. Francis. Oi. Deixa eu te perguntar um negócio. Você tem o diário? Porque eu esqueci o meu número da chamada para colocar na prova. Ah, eu tenho aqui, sim. Espera aí. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. É porque tem que colocar na prova e eu esqueci. Espera aí que eu vou ver aqui para você. É, Júlia? Quem falou comigo agora aqui? É, Júlia. Júlia Parcério. Júlia Parcério número 15. Ah, tá, obrigada. Tá bom? Beijinhos. Tchau, professora. Tchau, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.